Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Mais uma vez, é isso aí. Chegamos, estamos de volta. Tudo bem com você aí do outro lado? Tudo bem conosco aqui desse lado? Vamos lá, juntos, tentando, né? E com certeza também conseguindo estudar matemática do jeito mais legal que a gente conseguiu fazer por aqui, beleza? Bom, essa aula é para você que é estudante da nossa rede municipal de ensino das turminhas de sexto ano. Bom, esse professor que está aqui falando é o professor Iago Ramos, vem lá da escola municipal Faustino Dias Lima, pois é, tem um pele branca, meu cabelo ele é preto. Aqui nesse momento eu visto uma camisa cinza, sem estampas, por cima um jaleco branco, e atrás de mim está o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, que tem as logomarcas da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da própria Secretaria Municipal de Feira de Santana, tá bom? E o que é que a gente vai aprender nessa aula? A gente vai aprender um cálculozinho bem bacana, que é o cálculo da média aritmética. O nome parece um nomezinho difícil, né? Dá a ideia de ser uma coisa complicada, mas na verdade não. É algo bem simples, é algo bem tranquilo e a gente vai ver isso aqui juntos. Beleza? Então vamos lá, seguindo, deixa eu te fazer uma perguntinha, tá bom? E essa perguntinha é a perguntinha que já começa a despertar em nós o interesse, né? De querer entender o que a gente tem para essa aula aqui, porque a pergunta é essa aqui, ó. Você sabe o que é média aritmética? Você já ouviu em algum lugar falar, né? Esse termo média aritmética, né? Bom, a gente vai ver uma coisa interessante aqui, ó. Que existe uma situação no seu contexto, exatamente, né? Existe uma situação onde você, estudante do sexto ano, né? Pode usar média aritmética e já deve ter usado. Pois é. Então, por mais que você não tenha ouvido, né? Não conhecia essa expressão média aritmética, talvez você já deva ter usado isso, tá? Isso faz parte da sua condição de ser estudante. Já vou adiantar aqui um pouquinho da coisa, tá bom? Bom, então, já que faz parte, né, do seu contexto, faz parte aí de uma situação que te envolve sendo você estudante, é importante que a gente estude esse tema e, na verdade, essa coisa da média aritmética aparece em várias situações do mundo real, ok? Então, vamos lá, seguindo aqui. Antes da gente falar dessa situação que te envolve, olha só, eu quero te mostrar outras situações, né? Outros lugares, outras, outros fatos que podem, que a gente pode usar a média aritmética, né? Porque talvez você fique se perguntando assim, tá, professor, mas esse negócio de média aritmética, onde é que a gente usa isso? Isso dá para usar onde? Eu fico meio confuso, confusa. Fica tranquila, olha só, que situações bacanas, ó. No futebol, tá aparecendo aí na tela, pois é, no futebol é usado essa coisinha da média aritmética. E como, professor, que é usado esse negocinho aí da média aritmética no futebol? Por exemplo, se você acompanha campeonatos de futebol, você já deve ter ouvido falar da média de gols em uma rodada do campeonato. Olha só que bacana, é, pois é, exatamente isso aí, né? No campeonato, o nosso, o nosso campeonato nacional de futebol, né? O campeonato brasileiro, após os jogos, sempre são divulgadas as tabelas, né? De classificação dos times e dentro dessas tabelas tem a média de gols, né? Do time durante o campeonato até aquele momento, né? Já é a média durante, a média de gols durante o campeonato e também tem, como eu falei, a média de gols de cada rodada. Então, olha só, no futebol aparece essa coisa da média aritmética. Mas eu vou te mostrar outra situação, vem comigo, no basquete, é isso aí. Aí você já deve estar agora, ó, relacionando com o futebol. Bom, se lá no futebol tinha a média de gols por rodada, então aí no basquete, professor, deve ter a média de pontuação por rodada ou a média de pontuação no time durante todo o campeonato. Beleza, muito bacana. Mas eu vou te falar outra aqui, ó, é, a média das alturas dos jogadores de uma equipe, né? De um time de basquete. Isso é importante, porque no basquete, os jogadores jogadores ou jogadoras precisam ser, né, pessoas altas. E quanto mais alto, quanto maior for a média de altura do time, isso favorece um pouco, né? Claro que nem sempre, porque vai contar também aí com a habilidade dos jogadores do time. Mas a média de altura dos jogadores ou jogadoras no time de basquete, isso é uma informação muito importante para as equipes, tá bom? Bom, já trouxe aqui uma parte que tá muito relacionada com esportes, né? Vamos ver outra situação agora que não tem nada a ver com esportes, olha só. Finanças. Professor, o que é isso de finanças, né? Finanças é o que envolve o nosso dinheiro, tá? Como a gente gasta esse dinheiro. E, geralmente, tá, durante todo mês, nós fazemos aí um planejamento, uma organização das nossas finanças, né? Isso você deve acompanhar na sua casa, com o seu papai, com a sua mamãe, né? Com os adultos que são responsáveis aí por você. Mas é interessante falar dele, porque você vai viver isso um dia. Pois é, né? Então, por exemplo, nas finanças, onde é que a gente vê aí o nosso gasto, por exemplo, uma média de gasto com a alimentação durante seis meses. Olha só, para ver como é que a gente está gastando o nosso dinheiro com a alimentação. Mas, vamos ver, uma média de gastos com lazer durante um ano, durante um ano inteiro, para a gente ter uma noção de quanto a gente gastou, mais ou menos com o nosso lazer. Então, essa parte aqui da finança, né? Das finanças é muito importante e a média aritmética é muito usado, né? Pode ser uma alternativa, pode ser uma ferramenta para nos ajudar a organizar as nossas finanças. Beleza? Bacana? É isso aí. Bom, até aqui, eu sei que você entendeu alguma coisa, né? Mas eu quero saber o que é que você entendeu até esse momento da aula. Até esse momento da aula, eu trouxe para você a importância da média aritmética. Então, sobre essa importância, você entendeu quanto do que foi mostrado aqui nessa aula para você, né? Como sempre, a gente usa ali a nossa telinha com os números. Cada número ali representa o quanto você entendeu da aula até esse momento. A gente usa o número um em vermelho para pouco, o número dois em laranja para metade, o número três em amarelo para a maioria e o número quatro em verde para bastante coisa. Então, qual número aí vai representar o quanto você entendeu dessa aula? Aqueles 30 segundos para você pensar, porque é um momento, né? Que a gente chama de autoavaliação. É você aí do outro lado avaliando você mesmo, tá bom? E isso, como sempre eu digo, é muito importante quando o assunto é aprender. Valeu? Prontinho. Prontinho. Conseguiu aí avaliar o quanto você aprendeu até esse momento? Tá com dúvida? Não tem dúvida? Tá tranquilo? Bom, então, vem comigo, né? Independente do número que você escolheu ali, porque a gente tem mais coisa para ver nessa aula, tá? E aí a gente vai voltar àquela situação lá no início da aula, que eu falei que é uma situação que tem média aritmética e envolve você que é estudante, tá? E essa é uma situação simples. Por que eu falo que envolve você que é estudante, né? Vamos pegar aqui, ó, por exemplo, o seu boletim de matemática. Olha só, o boletim aí durante um ano, né? As notas que você conseguiu alcançar na matéria, na disciplina de matemática durante um ano letivo, tá? Então a gente vai partir daí, certo? E aí você vai pensar que esse boletim que eu vou mostrar aqui é o seu. São as suas notas de matemática, tá? Em um determinado ano. Beleza? Mas a gente precisa aqui lembrar de duas coisas, né? Colocar aqui duas coisas importantes. Vamos pensar assim, ó. Que em cada unidade, para você ser aprovado, você precisa tirar notas a partir de 5, tá bom? A partir de 5. De 5 para baixo, você está sendo reprovado em cada unidade. De 5 para cima, você está sendo aprovado em cada unidade. Ok? E outra coisa também é o seguinte. Pensando agora no ano inteiro, você só vai ser aprovado se você tiver, no mínimo, um total de 15 na sua nota. Tá bom? A partir de 15. Um mínimo de 15 significa, de 15 para baixo, você está sendo reprovado no ano. Ou reprovada no ano. De 15 para cima, você está sendo aprovado ou aprovada no ano inteiro. Beleza? Então, a gente vai precisar usar essas duas coisinhas aí. Ok? Então, vamos lá. Juntos. Olha só. Agora que vai ser bacana. Tá aí. Digamos que esse aí seja o seu boletim em matemática. As suas notas em matemática durante o ano. Certo? E aqui eu estou considerando a realidade da nossa rede de ensino. Tá bom? São três unidades. Certo? Então, aqui eu peguei três unidades. Então, digamos que na unidade 1, a sua nota em matemática foi 6. Né? Digamos que na unidade 2, a sua nota foi 7. E na unidade 3, a sua nota foi 8,5. Tá? Foi aumentando aí, ó. Em cada unidade, você foi melhorando o seu desempenho. Tá certo? Bacana. Então, imagine que essas são as suas notas de matemática em um determinado ano. Só que ali embaixo eu coloquei uma perguntinha, ó. Qual é a sua média ao final do ano letivo? E veja que média eu coloquei em laranja para destacar, né? Porque essa média aí, a gente vai usar, o que eu já estou falando desde o início da aula, a média aritmética, ok? Mas, antes disso, olha só, olhando para cada unidade ali, você foi aprovado, você foi aprovada, em cada unidade a gente olha que são notas maiores que 5, né? E a gente considerou que de 5 para baixo é reprovação. Então, ali, suas notas estão maiores que 5, você está aprovado em todas as unidades. Se está aprovado em todas as unidades, certamente você foi aprovado ou aprovada durante o ano inteiro. Mas a média da nota no ano inteiro, na matéria de matemática, quanto foi? Como é que a gente chega nessa nota que é a média que representa a nota do ano inteiro? Bom, é isso que a gente vai correr atrás, que a gente vai investigar, que a gente vai fazer cálculos, tá bom? Para poder descobrir qual é essa nota que é a sua média no ano inteiro, tá bom? Então, vem aqui a partezinha do cálculo, porque essa coisinha da média aritmética, né? É um cálculozinho que a gente faz e é um cálculo muito, muito, muito simples. E você vai ver que é. Beleza? Então, vamos lá. Preparado? Preparada? Agora sim, tem um detalhe. Falou de cálculo. A gente precisa de instrumentos para poder fazer cálculos, tá bom? E os instrumentos que a gente vai precisar aqui, nesse momento, é o seu caderno, aquele caderno que você usa para estudar matemática, lápis ou borracha, ou você pode usar caneta, caso você tenha preferência de usar caneta, tá bom? Por quê? Para a gente poder rascunhar no papel esses cálculos aí, ok? Mas também está permitido a gente usar uma calculadorazinha, tá bom? Que pode ser uma calculadora dentro de um celular mesmo, ok? Então, vamos lá, vamos junto, vamos aprender, porque é para isso que a gente está aqui. Olha só o que foi que eu escrevi nessa tela aqui. Eu coloquei um sinalzinho ali, não sei se você conseguiu perceber, ó, apareceu esse sinalzinho aqui e esse aqui. O que é que eu estou querendo dizer? Você vai pegar a nota da unidade 1, vai somar com a nota da unidade 2 e vai somar com a nota da unidade 3. Você vai somar as suas 3 notas durante o ano, ou seja, a sua nota 6 da primeira unidade, mais a sua nota 7 da segunda unidade, mais a sua nota 8,5 da terceira unidade. Então, o que é que eu já estou querendo mostrar para você? Que para fazer esse cálculo da média aritmética, a gente precisa usar a operação de adição. A gente precisa fazer uma soma dentro de cálculo na mão, olha só, é hora de você aí do outro lado fazer esse cálculo, certo? E para isso, eu vou te dar um minutinho. Estamos chegando nos 30 segundos, será que você já fez? Caso você já tenha feito nesse tempo, dá uma conferida para ver se está certinho. Olha o tempo! É isso aí, acabou! Fez aí a sua continha? Conferiu? Está certinho? Vê se o resultado foi esse aqui, olha só. O total ali, somando a nota 6 com a nota 7 e com a nota 8, o total vai dar 21,5. 21,5. Quer ver só? 7 mais 6 ou 6 mais 7 dá 13, tá bom? 13 mais 8,5, 21,5. Então, esse é o total da sua nota durante o ano inteiro. É o total da sua nota. A gente juntou as três notas, isso deu o total da sua nota no ano inteiro. Mas, o que a gente vai fazer agora com esse total? É o segundo passo para o cálculo da média aritmética. O primeiro a gente já fez. O primeiro é fazer uma soma. Agora, tem o segundo passo. O segundo passo é fazer o seguinte, olha. Pegar esse total, pegar esse resultado da adição e fazer o seguinte. E fazer uma divisão. Olha só o sinalzinho que apareceu aqui. Sinalzinho da divisão. Tá, professor. Sinal da divisão. Mas por que dividido por 3? Por que não é dividido por outro número? Por que não é dividido por 2? Por que não é dividido por 4? Por que não é dividido por 5? Olha só. Quantas unidades tem aqui para o ano inteiro? Unidade 1, unidade 2, unidade 3. São 3, unidades. Por isso que essa divisão acontece por 3. Tá bom? Olha só que bacana. Somamos as 3 notas. E o resultado dessa soma divide por 3, porque são 3 unidades. E é dessa forma que a gente faz o cálculo da aritmética. E não só com nota. Tudo que a gente precisar fazer com essa média aritmética. Por exemplo, lá no basquete eu não falei a média das alturas dos jogadores ou jogadoras de um time. Como é que faz essa média das alturas? Pega as alturas de todos os jogadores que tem no time. Faz uma soma. E esse resultado divide pela quantidade de jogadores que tem no time. Tá bom? Então, percebeu que o cálculo da aritmética é tranquilão? É molezinha? Beleza. Só que assim, a gente tem uma divisão pra fazer aí. Tá na tela. 21,5 dividido por 3. Deixa eu te fazer uma coisinha aqui interessante. Você aí do outro lado, tá com a calculadorazinha na mão, a calculadora do celular mesmo. Faz essa continha aí no celular. 21,5 dividido por 3. Faz aí rapidinho. Enquanto você tá fazendo, eu vou mostrar como a gente vai fazer essa continha se fosse no papel. E aí você vai comparar com o resultado que você vai achar aí na calculadora. Beleza? Pronto. Como você usou a calculadora, eu tenho certeza que você já encontrou um resultado. Agora, veja se o resultado vai ser esse aqui mesmo. E a gente vai fazer rascunhando como se a gente estivesse fazendo no papel. Então, vamos juntos? Olha só, vem comigo. Bom, como é que eu vou dividir esse número 21,5, que tem vírgula, pelo 3, que não tem vírgula? Aqui a gente vai fazer uma... a gente vai usar uma estratégia bastante interessante. Qual é a estratégia bastante interessante? A gente vai pegar tanto o 21,5 quanto o 3 e vai fazer uma multiplicaçãozinha por 10. Mas por que por 10, professor? Por que eu vou pegar esses números e multiplicar por 10? Porque quando a gente pegar aquele 21,5 e multiplicar por 10, a vírgula vai desaparecer. Olha só que bacana. Faz isso na sua calculadora para você ver. Só que se eu multipliquei o 21,5 por 10, eu tenho que multiplicar também o 3, tá bom? O 3 vezes 10 vira 30. E o 21,5 vezes 10 vira 215. Agora, eu pego o 215, que eu estou grifando ali na tela, e divido pelo 30. E aí a gente vai fazer aquela divisãozinha no papel, como a gente já conhece, né? Armando a continha daquele jeito que a gente já conhece, ó. 215 dividido por 3. Aliás, dividido por 30, né? Agora a gente vai fazer por 30. Eu penso assim, eu penso 21 dividido por 3. 21 dividido por 3 dá 7. Porque 3 vezes 7, 21. Então, 215 dividido por 30 vai dar 7. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 3, 210. Colocando ali no resto, fazendo a subtração. 215 menos 210 sobra 5. Só que eu vou continuar dividindo, ó. Para continuar dividindo, ó. Acrescento um 0 ali no resto. E esse primeiro 0 que acrescenta, aparece uma vírgula lá no resultado. E aí ficou 50 dividido por 30, que dá 1. 1 vezes 30, esse 30 vai para o resto. 50 menos 30 dá 20. Eu coloco 0 de novo no resto. Não precisa mais colocar vírgula, porque o número só pode ter uma vírgula. E aí eu faço a divisão. 200 por 30 vai dar 6. 6 vezes 30 vai dar 180. Como é que eu faço isso? Eu penso 20 dividido por 3. 200 menos 180 sobra 20. E olha o interessante aqui agora, ó. Eu vou acrescentar 0 de novo. De novo eu vou fazer 200 vezes... É, dividido por 30. Vai dar 6 de novo. E aí, ó. Isso aí agora vai se repetir infinitamente. Por isso que eu botei aqueles 3 pontinhos ali, aquelas reticências. Bom, então como é que a gente vai dar a resposta para isso? Como a gente está falando de nota do boletim escolar, né? Aquela nota ali que tem aquele 7,1666 infinitamente. Geralmente a gente não escreve isso. Então a gente vai aproximar isso aí, ó. Para 7,2. Esse número 7,16666 é um número que está se aproximando de 7,2. Tá bom? Então está ali. A sua nota no ano inteiro, pegando o ano todo, vai ser 7,2. Tá bom? Essa é a sua média na nota do ano. É como se... A gente vai ver. Aliás, deixa eu falar isso na próxima tela. Vamos mudar de tela. Olha só. Vamos organizar as ideias do que a gente viu aqui. Certo? Vamos deixar isso aqui bem organizadinho. E olha só o esquema que eu fiz aqui para você. Fiz esse mapazinho mental bem bacana, né? Média aritmética, qual é o significado dela? O que é que significa fazer uma média aritmética? Significa aproximar um valor total para um valor distribuído igualmente entre a quantidade de informações. Isso é o significado da média aritmética. A gente pega um total e esse total é distribuído igualmente entre a quantidade de informações que você tem. No caso do boletim aqui, a gente achou um total e esse total, quando a gente dividiu, é como se a gente estivesse aproximando esse resultado para cada unidade. É como se fosse assim, mais ou menos em cada unidade você estava tirando uma nota de 7,2. Então, esse é o significado da média aritmética. Pega um total e aproxima distribuindo igualmente para todas a quantidade de informações que você tem ali. E o cálculo, como é que faz? Soma um conjunto de valores. Primeiro faz uma soma e divide pela quantidade total deles. Se você faz uma soma que você tem 5 números, o resultado vai dividir por 5. Tá bom? Beleza? Beleza? Bacana. Então, está aí organizadinho para você. Entendeu o significado? Entendeu como faz o cálculo? Beleza? Bacana. Bom, então vamos testar isso. Você entendeu? Deixa eu ver se você entendeu mesmo. Na próxima tela tem uma situação de consumo de energia elétrica. Olha só que bacana. E aí, tem ali alguns meses. Tá bom? São valores, não são valores reais, tá bom? São valores que eu coloquei ali só para a gente conseguir fazer. E digamos ali que tem um consumo do mês de novembro ao mês de abril de 2019. E para cada mês ali na tabelinha tem qual foi o consumo de energia elétrica. E aí eu pergunto, qual é a média do consumo de energia elétrica durante esses meses? Se eu perguntei da média, é claro que eu estou falando para você o seguinte, pegue todos aqueles valores do consumo, faz uma soma, a soma já está feita ali, deu 1.276. Agora o que é que você vai fazer com esse 1.276? Você vai dividir por 6. E por que dividir por 6, professor? Olha quantas informações tem aqui. Conta comigo. Mês de novembro 1, dezembro 2, janeiro 3, fevereiro 4, março 5, abril 6. Então por isso que divide por 6, tá bom? Só que eu quero que você faça um minutinho, faça essa divisão. 1.276 dividido por 6. Você pode até usar a calculadora, está liberado. Bom, eu não vou levar o 1 minuto inteiro, tá bom? Porque certamente se você fez na calculadora, você já usou nesse resultado, você já encontrou esse resultado. Se você estiver fazendo no papel, talvez você ainda esteja fazendo, tá bom? Mas eu já vou divulgar a resposta. Olha só. Dá um número aproximado, né? A gente dá um resultado, esse resultado dá um número com vírgula, depois da vírgula tem infinitos números. E aí a gente aproxima esse número para 212,7. Ou seja, o que a média aritmética fez? Pegou todos esses consumos e distribuiu igualmente para cada mês. É como se em cada mês você estivesse consumindo mais ou menos 212,7 kWh de energia elétrica, tá bom? Hora da avaliação, né? Vamos ver se a gente aprendeu mesmo. A sugestão que eu deixo é você escrever um pequeno comentário no seu caderno sobre o que você aprendeu nessa aula, tá bom? Escreve, depois você mesmo lê para você ter ali registrado o que foi que você conseguiu aprender. Tudo bem? Bom, curtiu a aula? Eu espero que sim. Para nós aqui foi bastante legal, tá bom? Mas a gente vai ficar por aqui, beleza? Desde já até a próxima. Está aí o recado. Matemática não é problema. Matemática é solução. Valeu? Bye, bye.